NOSSA TOMA ESSA AMIGÃO NOSSA JÁ MATOU O CARA AÍ? Tem um tiro de cara na boca deles Tem um explosivo? Joga explosivo Ah, é triste, cheguei a granada É, derrubei um na granada É, agora então, vou botar pressão, vai foda-se Eu não tenho mais como construir aqui Deu não, deu não, deu não, vacinei Não devia ter botado pressão nenhuma Ah, mano, não Derrubei um, derrubei um com a granada Nossa, que jibre que eu dei maluco Queria agradecer a todo mundo que tá mandando o god Aí no chat, eu sei Vocês são lindos Será que você tem um? Vamos usar esse aqui Nossa, que bala, hein? Meu amigo Ah, tem um meio mais naipada Da onde? Da onde? Da onde? Da do S, do S Aqui na direita, na direita Foi mal, foi mal, foi mal Deitei, deitei Nossa, tem um meio mais naipada de lá também Explode, salva a nós Ai, vamos bombardear Eu vou tentar pegar as costinhas desses caras aí Que tão brigando com vocês Que que foi? Explodiu, nice Desceu É o teu momento Na direita agora, na direita agora Prejudica, prejudica, prejudica Passou? Não, ainda não Daí embaixo do Tupatife Embaixo do Tupatife aí Ela passou lá Morgou? Você tá de pistolete Ô, Fante, me dá a mão aqui Aaaaah, velho O cara se matou aqui, mano Que me salva fã Ai, eu vou morrer fã Deixa eu só Eu tô olhando pros meus itens, velho Caralho, por que que tu ignorou o maluco? Porque eu tô olhando pros meus itens, mano Eu tava vendo que tava tudo desconfigurado e tava me incomodando Tava a bazuca na primária Olha o maluco que você morreu, velho Fã que brincou de matar ele Ah, eu tava olhando pros itens Tem pneus hoje pra mostrar pra vocês Alguma coisinha assim Ah, não, não Ah, não Aí, aí Ah, não Porra, de novo morri pra árvore quase, mano Tá maluco Mano, agora eu não sabia se era eu ou se era um ninja ali Alguém levantou deles aí? Tão tomando de tudo que é lado esses caras Tão tomando aqui Tem cara aqui comigo Pronto, pessoal, consegui escapar dos caras ali Tão prédio, dentro do prédio Tem cara no 105 Caralho, o Tupatife já tá dentro do prédio Uma loucaço, mano, de droga Tá bom Na escada, na escada, Ludi Acho que fui na escada Tá embaixo de você Embaixo de você tem mais um Tô refendo Não, embaixo ou lá na sala que você tava Tô brincando aí, velho? Peguei um Acho que ele meteu o pé do prédio Caralho, eu vou ajudar você Peguei dois Tá, tem uns caras no prédio no 165 ali Fica ligeiro, Ludi Cadê meus amigos, mano Tô me sentindo abandonado Ah, não acredito que eu batatei tanto Como é que tu vai cuidar desse maluco? Acho que eu vou morrer pra esse cara É agora Matou os caras aí, Patife? Tem um aqui comigo Aqui, ó Matei outro O que que tu tá, meu amigo? Ai ai, tudo bem Nossa, alguém me salvou, velho De nada, Patife Chegou o seu salvador Prazer Isso é uma bichona Vamos lá pegar o outro Cadê o outro? Ei, tá aqui Do lado dessa van roxa Do lado dessa van roxa Tão muito ocupados aí pelo jeito, né? Vou tentar chegar Toma ele Toma ele Trouxa do caralho Errou tudo aí, meu príncipe? Ah, ele tá de bazuca Eu nunca consigo fazer essas play, mano Nunca consigo, cara De bazuca vai tomar no seu cu, velho Por que que não vem na porrada, mano? O que que o ninja consegue, velho? Mais Como eu dei tira queima-roupa nesse maluco Ele não morreu, velho Ah, mano, o cara tá aqui, tá aqui, tá aqui Como eu dei tira queima-roupa Por que que quando um ninja faz essas play E não tem ninguém de bazuca Pra matar ele? Ai, tá lá, velho Todo mundo de bazuca Vai tomar no... Salva nós, salva nós Boa, boa, boa Salva eu primeiro que eu tô na merda Cadê o fake? Não, não, eu tô fora, eu tô fora Não é possível, mano Agora esses caras vão ter que acabar o material Gás, galera, gás, gás Tá um levantinho de todo lado, velho E ai cês se fecharam O Patechiff se fecharam Todo mundo Que isso? Meu Deus Nossa, o safe era aberto O safe era aberto Mano, fechou na esquerda de vocês Os caras tão tudo na fábrica Olha lá, Patechiff Vou pegar o drop Patechiff derrubou mais um Tem questão que eu não tô vendo Na fábrica, na fábrica Na fábrica Na fábrica é diferente pro Patechiff Tá todo mundo nessa fábrica aí, mano Que fábrica? É que o Patechiff tá agora O Patechiff tá no telhado dela Joguei mais a H.I. aí, Patechiff Jogaram demais, mano Cadê o Drizzy? Ah, o Drizzy levantou já Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tá ali na merda, ó Patechiff Pega ele Deitei, deitei Vamos lá que Patechiff ficou funk Ó, tem cara aqui É então É esse que eu tô falando Pulou Ah, é esse Dá a meada Esse eu mando da casa Dá um tiro lá pra ele parar de mexerar Cadê? 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 Eu não consigo acertar Eu vi ele Ele é com você aí, Drizzy Tô indo, Drizzy Calma Ele tá aqui na minha frente, Patechiff Tem um na casa da esquerda O outro é com lado de mim O outro é na casa da esquerda Ele é no telhado, Patechiff Tem um cara vindo aqui, ó Atrás de mim Ele Cuidado Pera, eu tô vendo o Drizzy Tá vindo ali Tá vindo aí Aham Matou, matou Matei, matei Vem pra cá Tem um potão ali Funk, chega aqui, chega aqui Não se cura nada não Chega aqui Ali caiu o que sabe, amigão Na esquerda aqui, Patechiff Na esquerda aqui Esse potão ele dá a vida toda? Ele enche tudo, vai te deixar full Eu tô com... Pega ele pra ti, né Um deles passou, Drizzy É, Drizzy É, Drizzy Em cima de vocês Atrás de vocês Nice, clã Caralho Eu ia manjar Cuidado, vocês estão fora Nossa, que bala que eu dei Apobelada essa aqui, hein Eu acertei uma no maluco lá No cavaleiro Ah, mano Esse cara aqui é o ninja, velho Tá atirando vocês aqui da direita É em você, Funk Ah, e agora que eu vim em cima do morro ali Acho que eu saio muito pra cá Deitei mais um Deitei mais um Não, eu finalizei aqui lá Tô indo, tô indo, Lud Pior que levantaram o cara Eu deitei o cara que deitou a Lud Ó, tem um cara aqui dentro Nessa construção de tijolo aqui Abriu lá, abriu uma janela lá E na minha frente, ó Aqui, aqui na sua frente Ó, ele pulou pra direita Eu vou pra direita Nossa, tem muitos ali, Lud Tem dois Tem três Tem um ruxando por fora E dois de dentro É, tem um ruxando aqui, ó Ruxando metal, ruxando metal Tô vendo Tá em cima onde eu tô Derrubei ele Caiu Tá aqui, tá aqui O outro tá na merda já O outro tá na na guardia tem Tijolo Tijolo lá em cima Como que não pega, velho? Ah, merda A minha bazuca Tem uma atleta por aí, hein Peguei dois Tô me curando Opa, tio Quantos tu matou aí? Matei dois, matei dois Mano, olha Dá um tapa aqui, dá um tapa aqui Dá um tapa aqui, eu vou morrer Tô indo do LUT Fica aqui, fica aqui Fica aí, fica aí, fica aí Ah, mano Olha esse desgraçado, velho Deitei, deitei, do LUT Tem um cara aqui comigo Tem um cara aqui comigo Tirei as costas, tirei as costas Tirei as minhas costas Finaliza esse cara aí, Pati Linda Pega essas duas aqui Faz uma portinha Faz uma portinha Em cima, em cima, em cima Construindo em cima de mim aqui Vai lá, ajuda ele lá Ajuda ele lá, Pati Ajuda ele lá Faz a parede Que ódio É foda, mano Aí, ó, aí na esquerda Nós na esquerda Construindo ali, ó Aí dentro desse quadrado Tá aí, tá se curando aí Ai Linda Linda Boa 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 Nossa, que linda Só catar a shot que ele deu Neee Tomou uma de uma só, velho Caralho O cara é horrível, mano. Mano, sempre tem baú naquela casinha do cachorro. Eu não tinha, eu entro em um cara de shotgun. O cara tá aí ainda? Estraga no jogo dele. Onde que tá? Dois. Deve ficar num telhado. Já mataram os cara? Estraguei o jogo deles aqui, só pra estragar o jogo deles. Tem mais um ainda, vamos acabar, vai, vai, destrói o jogo dos caras. Que isso do dinheiro seu grosso? É assim mesmo. Eu perderam, acabamos com o squad dele. Vai, derruba, 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 vai, derruba, derruba. Tem baú lá em cima, foda-se, derruba. Derrubarão, mané, na moral. Derruba, derruba. Não, mané, as raposas não passarão. Derruba, derruba, derruba. Vai, 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 faltam só essas perninhas aí, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Haha, otária. Mexeu o cachucha, mexeu comigo. Uhuuu. Tô saindo, ele bateu, bateu. Morto. Não, eu tô tentando chegar nos caras, mas não tô conseguindo. Toma aí, toma aí, toma aí. Ah, pulou. Ó os caras, eles dão no O, no O, no O, no O. Tão rushando. Beleza. Beleza. Atrás do Chiff, em cima, em cima, em cima. No O, pessoal, no O, no O. Atrás de vocês, no O, cuidado. Tá pulando você, Patiff, na sua esquerda. Deitei um. Atrás de vocês, no O. Tão rushando em mim, no O. Alguém me escuta. Aqui, aqui, aqui. No O, no O. Aí, atrás, atrás, atrás. Ah, me deitou, coma só, velho. Escopeta nova. Eu e o Funk aqui. Ludiário, tem um cara perto de você, construindo. Tô escondidinho, tô escondidinho. Aqui, em cima de mim, escondidinho. Em cima de mim, Ludi, em cima de mim, Ludi. Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Se ele meter a cara, ele... Ele colocou o teto, ele colocou o teto. Ah, não, gás. Ah, não, gás. O gás. Vem, Funk. Tem um cara atrás. Ele tá rushando, ele tá rushando, Ludi. Ruchou e você me matou. Matei, matei, matei. Pô, Ludi matou o outro. Eu vou morrer. Vocês conseguem entrar? Eu tô tentando, eu tô tentando. Não, 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 não. Não vou morrer. Peguei. Driss, você tem aquela bombinha de impulso? Me puxa. Não tenho, não tenho. Driss, me salva. Driss é doente. Ok, Driss. Vem pra Tiff. Vem pra Tiff. Vem pra Tiff. Tô esperando vocês aqui, ó. Driss peitando, eu tenho cura. Caralho, Driss. Tu não veio me salvar, mané? Lógico que não, mané. Esse gás aí tira 15. É, não tira não, mano.